Sem autores locais, não há desenvolvimento da cultura local. Ponto final. Podem buscar lá os prêmios nobres em qualquer lugar do mundo, mas se nós não começarmos pelos autores locais, pelo nosso próprio lugar, nós não vamos conseguir caminhar. E a prova disso é 45, 48 anos de independência. Estamos a andar para trás. Nesses 48 anos, estamos a andar para trás. Porque não acreditamos em nós mesmos. Temos que andar sempre, como alguém disse, a pedir o beneplácito de alguém lá fora. A Azawila é como uma borboleta. Que nasce num casulo, discretamente, ninguém a vê e bem alimentada, sai do casulo, abre as asas e voa. O sentido da Azawila é permitir aos autores locais abrirem as suas asas e voarem. E quem já tem asas maiores, motiva outros autores locais para voarem também e serem ousados. Esse é o sentido da Azawila. Esse é o sentido da Azawila. Só para editar e transformar em e-book. Não para publicar. Para publicar é outra história. Se é para publicar também paga. Só para editar, para pegar a obra, corrigir e pô-la em formato e-book, nós já teríamos gasto lá fora mais de 50 milhões de contas. E nesses três anos nós investimos nela. Então, agradecendo a todos, agradecendo o acreditar em vós mesmos, em nós mesmos, em vós mesmos, é que estamos aqui a terminar. E como o mais velho, tenho esse direito, eu sou do bairro Terra Nova, em Luanda, de origem portuguesa, lá do norte. Eu sei da minha história há mil anos atrás. Sei de onde vim e por onde andei e por onde caminhei e aonde eu estou. Eu sei, eu, Valdemar, há mil anos atrás, o trabalho do Abílio Lopenha, o nosso príncipe, Abílio Lopenha, é exatamente esse. Mostrar a todos de onde vêm. E o melhor caminho é este. Não há outro caminho. A única história que temos do passado é esta. Porque a outra história toda desapareceu. Não havia interesse, como continuar não a haver interesse. Há gente que tem vergonha da sua história. Nós não podemos ter vergonha da história, seja qual for. E o caminho do Abílio, exatamente do Abílio como modelo, há outros e teremos outros com certeza, exatamente mostrar como é que você se torna um príncipe. Porque todo o príncipe tem que ter um rei por trás. E nenhum rei existe sem saber a sua história. Nenhum rei. Se for a qualquer lugar do planeta, chama o rei, aqui em África, chama o rei. Ele sabe a história dele toda. Porque se ele é rei. Então, para haver príncipe, tem que haver uma história por detrás. Tem que haver um rei por detrás. E o único caminho para você saber de onde veio, quem é o teu reino, é esse. Não existe outro. E como eu mais velho, me sinto direito, de uma forma poética, porque eu gosto de olhar para as coisas. Também sou guerreiro, também luto, também pego numa arma. Também sei andar na tropa. Mas tem um olhar poético que eu gosto, imenso. E eu gostaria de... falar de três príncipes que temos aqui dentro. na minha opinião.